Gabriel, bom dia pessoal super educado, Gabriel, bom dia Cassiano, muitos influencers e aí entre aspas ele fala, para quem não pode falar, falam da importância da construção da renda passiva através de investimentos que geram dividendos, afinal são os dividendos que pagam as contas essa frase ali que foi usada pelos influencers não é verdade ele educadamente mostra fala que continua, você não dá tanto valor assim para os dividendos, pode falar um pouco mais sobre sua estratégia, se ela é contrária a essa visão sua estratégia não é boa para construção de renda passiva então vamos lá, qual é a questão do dividendo, as pessoas falham em compreender, imagino eu que o que, dividendo nada mais é do que lucro distribuído quando eu tenho a operação e ela distribui lucro, ela está tirando um pedacinho dela um dedo, imagina assim, ela está tirando um dedo e me dando o dedo distribuidinho para quem é o sócio quando eu sou sócio de uma operação e ela tem lucro e ela guarda o lucro aquele dinheiro que ia ser distribuído como dividendo é meu só que ele está dentro da empresa com um aumento do tamanho da empresa aquele dinheiro pode ser reinvestido pode ser guardado em caixa mas a minha participação da empresa aumentou porque a operação teve um ganho com a operação naquele trimestre que gerou lucro aquele lucro passa a ser parte, integrante da empresa ergo, por conseguinte, eu tenho um pedaço igual de uma coisa que é maior então eu tenho, se eu tenho ali 5% da empresa só para dar uma ideia que não deixe muito número aí se eu tenho 5% da empresa antes do lucro eu tinha 5% de uma empresa menor agora eu tenho 5% de uma empresa maior ponto, acabou eu tive ganho com isso isso daí com o tempo deve refletir no preço e aí eu tenho ganho financeiro com aumento do preço das cotas, ações como vocês quiserem chamar do que eu tenho ali dentro da empresa quando a empresa distribui aquilo eu ao invés de ter uma empresa maior com a mesma participação eu tenho uma empresa que distribuiu aquele pedacinho de lucro então eu tenho o pedaço da empresa que está mais ou menos no mesmo tamanho supondo que ele distribuiu exatamente o que ele cresceu ali de lucro e eu tenho um pouquinho de dinheiro a diferença que faz entre esses dois única diferença é que em uma delas a empresa vai decidir o que fazer com aquele dinheiro quando ela não distribui dividendo na outra delas sou eu quem vou decidir é o que fazer com aquele dinheiro quando a empresa distribui dividendo é melhor ou pior fazer renda passiva não faz qualquer diferença o importante, o relevante é que a empresa continue rendendo bem a ponto de gerar cada vez mais ganho a ponto de ou reinvestir no próprio negócio ou guardar como caixa ou distribuir como dividendo quando a operação não tem necessidade de caixa e fica carregando aquele bolo de dinheiro ad eternum sim, aí é algo negativo por quê? porque aquele dinheiro não está sendo usado aquele dinheiro poderia ser distribuído como dividendo e você realocar de forma melhor e a empresa está ali pura e simplesmente botando o dinheiro num pacotinho e rendendo os juros ou qualquer renda fixa que ela bote para operar isso é negativo agora se a empresa está reinvestindo aquele capital para crescer mais ainda como é o caso por exemplo da ômega geração da ômega energia eu não vejo como problemático uma vez vale lembrar que assim uma vez aquele dinheiro saindo como dividendo esse dividendo é mais positivo do que ficar com a empresa se você pessoa física consegue investir melhor do que a empresa conseguiria então se você consegue ter taxa de retorno sobre aquele dinheiro que sai de dividendo maior do que a ômega geração realocando aquele capital em uma em um campo eólico aí faz sentido senão você está literalmente perdendo dinheiro se aquele dinheiro que sai como dividendo você aloca numa empresa que afunda aquele dinheiro que sai como dividendo que poderia estar alocado dentro da empresa virando um campo eólico e gerando um baita de um ganho para você que tem o mesmo participação percentual na empresa passa a ser o que? lixo um investimento mal feito fora da empresa então a ideia de que dividendo é mais positivo é simplesmente ridícula porque não tem qualquer diferença tirando o fato de que a decisão é tomada por você se fica dentro da empresa eu tenho o mesmo pedaço de uma coisa maior se sai para fora da empresa eu tenho o mesmo pedaço de uma coisa igual e um dinheirinho a mais a diferença é zero o relevante é que a empresa de fato faça crie valor para poder escolher se vai distribuir ou não dividendo a ideia de renda passiva é confortável para o psicológico de quem investe a pessoa gosta de sentir que está entrando dinheiro mas a diferença que faz efetiva é zero a gente tem o Ocean Pact que eu comentei tempos atrás do negócio do Value Investing ou do Day Trade não sei o que no BEM no canal a gente tem o Ocean Pact não paga dividendo nem sei qual é a vibe de dividendo se tem ou não tem mas assim a princípio vamos fingir que não paga dividendo nada zero não paga dividendo até porque a operação agora é contabilmente da prejuízo ela não paga dividendo eu comprei ela para o cliente num dia três semanas depois me deu 40% é melhor ter a renda passiva ou é melhor ter ganho de 40% em duas semanas ponto está respondido certo a ideia da renda passiva é aquela tranquilidade de que sempre vai estar entrando dinheiro sem eu ter que fazer muita coisa isso também é usado para vender pode ver que a lógica não bate isso também é usado para vender fundo de investimento imobiliário ganhe 500 reais por mês todo santo mês quanto eu tenho que alocar a 300 milhões de reais sim se eu tiver que alocar toda aquela cacetada de grana para ganhar 500 reais por mês eu entendo o conforto de ficar ganhando 500 reais por mês mas se eu olhar o percentual que eu estou ganhando versus o valor alocado é ridiculamente mínimo não faz qualquer sentido certo então essa ideia essa ideia de que renda passiva necessariamente é positiva só se percentualmente fizer sentido me fala uma renda passiva no Brasil que está pagando 40% em duas semanas que daí eu falo não de fato não fez sentido aquele investimento no Shempect ponto certo então não faz a ideia de que renda passiva é positiva é um agrado psicológico é um afago psicológico que o investidor faz para não tem a ideia fundamentada que parece ter que